Outrapassaram e passaram por cima de vários bosômatas, vários zumbis bosômatas Pra estar aqui hoje, certo? Então o negócio é o seguinte, pra dar aquele axé na tranquilidade Agora é olhar pra frente, agora temos de verdade um presidente Senhoras e senhores, um passo e você não está mais no mesmo lugar Um passo e você não está mais no mesmo lugar World Champion! No! Serra, serra, serra! Vem os eleitos, um quarto, um campeão! Um quarto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!